Eu vou compartilhar um pouquinho da nossa jornada com lavanderia. Foi uma das nossas maiores dores de cabeça quando a gente estava crescendo o nosso negócio. A gente começou com roupa de cama tradicional, fornecida pelos nossos clientes proprietários. A gente simplesmente recolhia aquele material que os proprietários deixavam no apartamento e levavam para a lavanderia convencional, comercial. E era um pesadelo logístico para começar, porque a gente tinha que marcar cada apartamento, o que era de onde e tal, etiqueta. Daí chegava lá, não tinha etiqueta. Assim, era realmente uma dor de cabeça. Todo dia... Eu acredito. Todo dia era no mínimo eu olhei uns 40 minutos tentando separar a roupa para lá e para cá. Foi bem complicado e aí a gente começou a entrar nessas questões de padrão. Eu tinha alguns proprietários que tinham roupa de cama de 200 fios e eu tinha proprietário que tinha roupa de cama de poliéster. Então, assim, começou a impactar nos comentários, no Airbnb. E uma coisa que a gente percebeu, isso se aplica também para a manutenção dos ambientes, é que quando a roupa de cama começava a ficar um pouco mais velha, se a gente podia estar impecável, se eu tivesse botado uma higienização industrial. Mas se o aspecto dela não é mais novo, as pessoas achavam que estava sujo. E o mesmo se aplica para piso, para parede, para... Pode limpar aquilo ali da melhor forma possível. Se o azulejo é mais antigo, o pessoal acha que é sujo. Então, começou... A roupa de cama começou a impactar na nossa nota de limpeza, apesar da gente ter consciência de que as coisas estavam, sim, limpas. Todos esses problemas, a gente começou a buscar soluções. E eu sempre pensava isso. Ah, e cores, né? A gente tinha essa percepção, muitos proprietários queriam botar coisa branca, e coisa branca em lavação convencional, a gente sabe o que acontece, né? Depois da terceira lavação, está cheio de mancha amarela. E aí também, pode estar limpo, mas tem uma mancha amarela, o pessoal acha que está sujo. Foi um grande problema, e aí a gente trabalhava com cores, um monte de cor diferente, como tias falado, tudo desencontrado. Era realmente uma dor de cabeça. E aí a gente começou a pesquisar, mas o que os hotéis fizeram? Era que eu vivia perguntando para o meu sócio, para o João. Eu disse, João, como é que o hotel faz isso? Tem que ter um jeito de fazer isso? E aí a gente achou a lavação têxtil, a higienização têxtil industrial. E na nossa região aqui, achamos uma empresa que é referência, a Carla conhece, e resolveu o nosso problema. Porque daí a gente começou a alocar a roupa de cama no padrão hotelaria desse fornecedor. Então a gente tirou o custo do proprietário de comprar as roupas de cama, ganhamos padrão, ganhamos regularidade e uma padronização em todas as nossas propriedades. Então isso mudou totalmente. E aí a questão da coisa não ficar fria é justamente isso, é trabalhar o que tem além daquela roupa de cama padrão. E no geral, eu vou dizer que é um comentário que eu nunca vi de hóspede, de achar que é frio. Acho que as pessoas valorizam muito mais uma coisa que tem um bom toque, que elas vejam que está limpo, do que algo que talvez seja um pouco mais bonito.